Primeiro hinário da congregação, né? Estava fazendo ainda, não tinha nem número no hino, olha lá, vida de por ti. E esse outro aqui, ó, Cristo nos dará da sua plenitude, ó. Feito na mão, a letrinha pela irmã Ana Espina. Glória a Deus, que coisa linda e maravilhosa, né? Olha aí, esse hinário aqui, esse hino aqui, profundo é o saber de Deus Criador. Feito pela irmã Ana Espina. Olha aí, coisa maravilhosa, linda. A letrinha feita na mão, olha. Deus que abençoe grandemente esse povo querido que está na graça de Jesus Cristo. Despertinho pra vocês verem, ó, a letrinha, ó, descendo devagarinho, ó. Glória a Deus nas alturas, por tudo que Deus preparou pra nós. Inário pra nós estar aí louvando a Deus na congregação justa. Pra vocês verem a letrinha, ó, lá, ó. Dá um, ó, deixa eu ir pertinho, só pra vocês verem a letrinha feita na mão, ó. Outro hino também, do Inário 1. Profundo é o saber de Deus Criador. Olha aí, ó, a letrinha feita na mão, né? Pela querida irmã Ana Espina. Muito maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Hoje nós já estamos com o Inário 5, para a honra e glória do nosso Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.